Quero conversar com você que está em casa e tem um bichinho, viu? Vou falar de uma doença agora pouco conhecida em animais domésticos, mas que tem registrado aí um grande aumento em Rio Preto, viu? Você que é de Rio Preto tem um bichinho, principalmente gatos, tem que ficar atento. Já ouviu falar da esporotricose? Pois é, ela é transmitida por um fungo e pode passar também para os humanos, viu? A quantidade de casos nesse ano já é quase 20% maior do que em todo o ano passado em Rio Preto. Fabrício mora em um condomínio em Rio Preto e percebeu que um gato que estava sempre próximo à casa dele estava doente. Ao levar no veterinário, ele descobriu que um animal estava com esporotricose, um fungo que degenera a pele do animal e pode levá-lo à morte. Quando a gente descobriu que ele estava doente, eram dois riscos para o condomínio, um para as crianças e para as pessoas daqui, porque se ele arranha alguém, essa doença é muito contagiosa. Ele poderia brigar com outros animais, gatos e cachorros e transmitir essa doença para outros animais. Então a gente decidiu cuidar do gato. Considerada uma das maiores infecções em animais do mundo, a esporotricose tem atingido os gatos em Rio Preto. Segundo o Centro de Zoonoses da cidade, durante todo o ano passado foram registrados 47 casos da doença. Já neste ano, até agora, já foram 55. A maioria dos casos se refere a animais de rua, então o munícipe encontra um gato doente na frente da casa dele, geralmente em estágio avançado da doença já, e pede o recolhimento. Então como existem as lesões características de esporotricose, a gente faz a coleta de material, vai para o laboratório e na maioria dos casos tem confirmado que é causado pelo fungo esporotrix. A doença muitas vezes pode ser confundida com a sarna ou uma simples lesão. Segundo esta veterinária, é muito importante que os cuidados com o animal doente comecem o quanto antes. Somente um médico veterinário pode passar esse protocolo, porque é baseado no peso, como está o animal. Às vezes a gente tem que associar outras medicações junto, né? E tratamentos tópicos também, além de sistêmicos. Então é através de antifúngico, tá? Mas o veterinário que vai calcular e vai ver qual o melhor antifúngico para esse animal. A veterinária explica ainda que se não for bem tratada, a doença pode ser transmitida ao homem. Ela ainda ressalta que apesar de muitos veterinários recomendarem a eutanásia, a doença tem tratamento e o animal pode se recuperar normalmente. A eutanásia tem que ser indicada quando realmente o animal não possibilita, né? Não colabora com o tratamento, animais selvagens mesmo de rua. Antes de falar em eutanásia, nós temos que tentar sempre. Com o aumento no número de casos, é muito importante a consciência da população, já que muitos abandonam os animais com o vírus na rua. Se você abandona um animal, seja saudável, seja doente, você vai estar contribuindo de alguma forma para aumentar o número de filhotes, aumentar a doença, se tiver a esporotricose, por exemplo, naquela região. Gente, tem que ficar atento, tem que ter consciência, né gente? E observou como esse personagem aí da nossa reportagem, né? Como esse entrevistado, que ele observou que um bichinho que estava por ali solto, estava com a doença, procurou ajuda. Então você, às vezes não tem um bichinho, mas sempre tem ali um gato que está circulando pela sua casa. Observou que ele é sem dono e está ali com algum tipo de doença, claro, procure ajuda, é uma vida, precisa de cuidado, precisa de atenção, de carinho. Então realmente é importante evitar aí que essa doença se propague ainda mais na cidade. O número está crescendo, por isso é um sinal de alerta para você que está acompanhando a gente.